O Grupamento de Combate a Incêndios Florestais do Estado está promovendo um curso de capacitação voltado para brigadistas, equipes da Defesa Civil e voluntários de Senhor do Bonfim. O treinamento tem como objetivo fornecer habilidades técnicas necessárias para atuar com segurança e eficácia no combate a incêndios florestais. Nesse curso a gente aborda desde um atendimento para hospitalar, em caso de alguma emergência na própria mata, técnicas de combate, técnicas de segurança, uma introdução ao sistema de comandos de acidentes, também técnicas de operações aéreas, embarque e desembarque de aeronave, como se comportar nesse trabalho com a aeronave e também um módulo de educação e conciliação ambiental. A gente vê aqui que tem diversos materiais que são importantes para o curso, tem até um drone. Então por que esses materiais que estão aqui são importantes no combate ao incêndio e também até na prestação de socorro ali urgente? Os materiais aqui para fazer a formação, no caso aqui vocês podem ver aqui que temos um manequim para a prática de APH, que é o atendimento para hospitalar. Inclusive aqui a gente dá essa introdução com o desfibrilador, que é o DEA, que ele é automático, que é para uso por pessoas até leigas, ele é auto-explicativo. Algumas matérias de combate, como luva, esse cabo solteiro, que é esse pedaço de corda, peneira, facões, machado, pulanski, ferramentas combinadas. O drone tem um facilitador gigantesco, nesse caso desse equipamento aí, que é um equipamento robusto, ele é institucional, é do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Ele é inclusive equipado com a câmera térmica, então isso aí para fazer detecção e rastreamento da própria progressão do fogo é bastante importante, certo? E esses materiais vão estar ajudando aqui na formação, que a gente vai demonstrar a forma correta de manejo para garantir a segurança e efetividade ali do combate. Essa bolsa aqui, ela tem um diferencial das outras, porque ela consegue armazenar quantos litros de água? Essa bolsa, ela consegue armazenar até 20 litros de água, certo? E ela é equipada ali com jato e com pressão ela consegue ejetar água a 2 a 3 metros, a depender da quantidade de água que está e a habilidade do operador, né? Tem um do meu lado, Francisca Goldian, que é presidente da Brigada de Senhor do Bom Fim. Presidente, bom dia. Como esse curso vai ajudar na formação dos brigadistas, das equipes também aqui da Defesa Civil e também dos voluntários? Bom dia a todos os telespectadores. Estamos aqui positivamente, né? Mais uma vez, agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui, desde a segunda-feira até a sexta-feira, para mais uma capacitação. Capacitação essa que teve a primeira em 2013, depois tivemos outra em 2018 e agora de 2024, né? São equipes de corpo de bombeiros diferentes, mas só tem o que a somar, a contribuir para conosco. É de grande valia, Roniele, porque se faz necessário, né? A cada dia que passa é uma nova experiência para nós brigadistas, né? Estamos num período chuvoso, mas a partir de agosto começa a ter um grande desequilíbrio no nosso meio ambiente, onde começam as queimadas e precisamos estar capacitados e aptos a atuar em combate a incêndios florestais. Quais são os desafios que a Brigada tem enfrentado no combate aos incêndios florestais em nossa região? Os desafios são grandes, porque tivemos aí uma semana para se fazer as inscrições, né? Pessoas que deram a sua parcela de contribuição em se inscrever, mas que não compareceu. Foi um número reduzido de 12 pessoas, né? Mas estamos grátis. Os desafios são grandes. Tivemos em janeiro na Grota da Gia, né? Com uma quantidade muito pequena, foram quatro bombeiros civis e três brigadistas. E sempre se tem essa situação dos desafios. Mas nada que nós não possamos estar sempre atentos e em busca de melhorias para o nosso meio ambiente. Porque a natureza a cada dia nos pede socorro. E nós daremos sempre a nossa parcela de contribuição, a nossa fauna e a nossa flora. Pabllo Vinícius é o coordenador da Defesa Civil em nosso município. As brigadas de incêndio é mais um suporte para a Defesa Civil dentro do município. Em quais áreas de nosso município o que vocês estão aprendendo hoje no curso pode ser aplicado junto à Defesa Civil? Principalmente primeiros socorros, né? Caso de acidentes, que a gente tem uma BR que corta o município, né? Então a gente está sempre sujeito a acidentes, desastres. Então os primeiros socorros, principalmente nessa parte dos primeiros socorros aí. Engasgos, paradas, cardiorrespiratórias. Então a brigada está apta a atuar nesse momento, enquanto o socorro especializado não atua, entendeu? Seu Luiz tem 11 anos de brigadista. Isso mesmo. É o brigadista mais experiente aqui do curso. Seu Luiz, bom dia. Bom dia. O que o senhor ainda tem a aprender? Porque são 11 anos de experiência, o que ainda o senhor tem a aprender? A gente sempre está aprendendo, viu? Porque todo dia é uma experiência nova. Quando a gente começou, os combates eram de um jeito. Hoje é totalmente diferente. Hoje tem mais tecnologia, você viu aí, tem um drone, tem outras coisas tecnológicas, né? Muito avançadas. E antes não, a gente não tinha nada disso. Hoje se usa até menos água para apagar incêndio do que antigamente. Se carrega uma bolsa dessa com 20 quilos, peso total 25. Aí o que é que acontece? É muito cansativo, né? Mas hoje com as técnicas novas se apaga muito mais rápido e o desgaste é bem menos, entendeu? Agora são 11 anos e 11 anos é 11 dias. Foi muito que combate nessa nossa região aqui. Eu vejo o entusiasmo do senhor nos seus olhos. Quando o senhor olha aqui para a turma e vê que tantas pessoas estão aqui, o que o senhor sente? Rapaz, eu fico muito feliz, ó. É um orgulho, entendeu? Eu me emociono, ó. Isso aí para mim é um prazer, entendeu? Eu amo muito a natureza. Isso para mim é um maior prazer que eu tenho. E gostaria que outros mais jovens, outros mais jovens, passe e passe.